Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 50 mil estabelecimentos fecharam as portas definitivamente no estado de São Paulo por causa da pandemia. Durante esse período, o setor registrou mais de 400 mil demissões. Neste sábado, depois de um mês fechados, os bares e restaurantes, junto com salões de beleza, academias e atividades culturais, voltaram a funcionar com limitação de horários e capacidade. A fase de transição determinada pelo governo do estado permitiu que bares, lanchonetes, salões de beleza e barbearias reabrissem. Atividades culturais como parques, museus e clubes também voltaram a funcionar. Nas academias, os clientes têm dois períodos por dia para frequentar, das 7 às 11 da manhã e das 3 da tarde às 7 da noite. A determinação também exige que a ocupação máxima seja de 25% nesses estabelecimentos. Os donos ainda precisam garantir que os protocolos sanitários sejam mantidos. Nesta academia em São Paulo, o fluxo no fim de semana foi baixo. Dos mais de 500 alunos que costumam passar por aqui todos os dias, somente um quinto aproveitou a reabertura para voltar aos exercícios. A gente não chegou a atender mais de 100 clientes num sábado durante 8 horas e nem mais de 100 clientes num domingo em 6 horas. Então, essa retomada nesse fim de semana está sendo bem tranquila. A gente vai sentir daqui para frente uma expectativa bem legal das pessoas virem buscar cuidar da saúde e poder treinar mesmo. O Kleber mesmo voltou só hoje aos treinos. O objetivo agora é manter a forma, mas sem deixar de se proteger. As medidas que estão sendo tomadas, elas fazem a gente ficar um pouco mais tranquilo, não ter o perigo da contaminação. Com filas e mesas geralmente cheias em tempos normais, esta padaria na região da Avenida Paulista só registrou cerca de 10% do público. Em relação ao movimento, para melhorar, falta bastante ainda. Eu acredito que só quando tiver todo mundo vacinado, o pessoal tiver mais confiante, que pode sair, que realmente pode andar nas ruas com segurança. Para a Érica, que veio só pegar um lanche para levar, sentar à mesa para um almoço ainda vai demorar. Não sei, talvez depois que eu tomar a vacina, não sei te formar, mas ainda tenho muito receio de sentar em lugar com mais pessoas.